Olha, pareço um pistoleiro, armando até os dentes. A cidade é pequena para nós deles. Ah, muito bom! Gostei, e vocês? Gostaram? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz a poda da lixia. Primeiro eu vou mostrar para vocês as ferramentas que é preciso. Primeiro a tesoura de poda, tá vendo? E depois eu vou usar para garras mais grossas esse serrote. A tesoura é para cortar os galhos menores e esse serrote é específico para a poda, tá bom? Então o Júlio vai mostrar para vocês como é que faz a poda começando por esse galho, tá vendo? Ele é um galho, ele vem daqui, ele abre uma forquinha, tá vendo? Ele vai indo até aqui, ele vai subindo. E esse galho, ele é bem comprido, ele vai lá para cima, tá vendo? Aí também ele está com doença, olha aqui. Estou dando umas... Não sei se dá para vocês verem, deixa eu tentar aqui. É uma doença que enrola as folhinhas, tá vendo? E depois elas acabam indo para o fruto. E atrapalha, viu gente? Atrapalha. Depois eu vou ensinar para vocês em outros vídeos como a gente está tentando acabar com isso. Mas hoje vai ser só de poda. Aí voltando aqui, ele vai cortar uma parte, encurtando mais ou menos uns 5 centímetros. Isso, olha, tá vendo? Cortou metade. Deixa eu pegar aqui o galho para vocês verem. Esse aqui é o galho que estava aqui em cima, né? Olha, assim, né? Aí ele tirou, ficou aqui. Aí isso aqui, ó, vai fazer brotação para lá. Várias brotações. E depois a gente vem deixando um ou dois aqui só. Ó, gente, achei um galho que dá para explicar melhor também, ó. Muitos galhos juntos, ó. Um para cá, um para cá, ó. Outro aqui. Eu tirei um pouco de folhas para vocês verem. Um para lá. Então a gente tem que tirar o excesso, tá vendo? Porque esse excesso, ele acaba causando sombra no pé lá em cima. E a folha em cima faz sombra embaixo. E essa sombra acaba favorecendo o fungo. E que, por consequência, a gente vai ter um pé fraco e sem fruta, né? E a gente quer fruta. Vamos lá. Depois nós mostramos. Então ele vai cortar. Os que estão roubando força, tá vendo, ó? Do pé. Aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver, o nosso pé já passou por uma poda o ano passado. E esse ano ele não deu fruta. Olha, a gente tem... Três pés de lixias. Tá vendo? E a gente já passou por poda, tá vendo? O que o certo, ó, é ficar assim, ó. Ele tem que ficar, entrar a luz do sol dentro dele. E fazendo com que não que aquelas pragas não venham pro pé, ó. Tá vendo, ó. Vamos mudar aqui o ângulo pra ver se favorece. Ó, tá vendo? Ele fica bem iluminado. Olha, é um pé lindo, né? Já é um pé adulto, um pé... Quando ele deixar, eles vão virar uma árvore enorme, né? E aí perde o controle. Fica difícil de jogar adubo, jogar adubo foliar. Fica difícil pulverizar, né? E isso aqui, ó... É o caro fazer uma cauda de enxofre, se não me engano. Controlando isso aqui. Aí depois... Olha, essa aqui que é uma doença que eu não lembro agora o nome, mas é um... Ele vem por trás da folha. Vê se dá pra vocês verem aí, gente. E aí eles vão destruindo a folha. Olha como é que esse galho que a gente cortou, como é que ele está. Olha, eu vou afastar um pouco pra vocês verem, ó. Aí, esse aqui, ó, vai ter que ser tirado tudo. Essa poda que a gente tá fazendo agora é uma poda de limpeza, mas pra tirar esses fungos, né? Olha só. A gente chegou a passar enxofre, e que eles falam. E aí nos próximos vídeos a gente vai tentar explicar isso, mostrar, né? O que a gente tem aprendido, né? Porque a gente não é pessoal de sítio, né? Nós somos pessoas da cidade que vêm pro sítio, né? E aí, olha só. Aí a gente tá conhecendo, a gente não sabia como é que resolver isso. E no começo tinha fruta, né? Agora não tá tendo mais fruta. Porque esses fungos estão tomando conta do pé, tá vendo? Tentar resolver isso. E a gente vai acompanhando, mostrando pra vocês se tá dando fruto ou se não deu fruto. Olha que dó. Um galho inteirinho, olha. Ó. Cheinho deles, ó. Olha como é que fica. Isso é com decimais onde tem sombra. Ó. O alto fica um pouco difícil, tá vendo? Pra fazer a poda. Precisa de uma escada. E precisa ter o cuidado, né? Por isso que a gente tá tentando abaixar o pé, ó. Tá vendo, ó. Por ele ser alto, ele dificulta muito. Deixa eu tirar essa laranjinha daqui, pra vocês facilitar. Ó, tá vendo? Na outra poda, a gente já abaixou ele. E aí, de maneira que essa escada alcança, né? Nossa escada tem quatro metros e é aberto de dois lados. Então, dá pra subir o pé, às vezes, né? Mas tem lugares nas pontas que não dá. E precisa limpar essas pontas, não fazer sombra e dar força pro pé. E também vai facilitar pra quando a gente jogar as caudas, né? De enxofre, que é o mais recomendado pra esse pé. Fazer com que ele apegue mais quantidade de produto nas folhas. Pra eficácia do produto, né? Então, a gente tá aprendendo isso aí. Quer passar pra vocês, quer dividir. E é isso, olha. A gente tá fazendo, ó. Esse pé aqui, hoje, tá fazendo. É um pouquinho trabalhoso, né? Olha a quantidade no chão, tá vendo? Essas folhas que ficam no chão, que a gente tá jogando, ela não pode ficar aqui no pé. As recomendações é que a gente leve e depois queima isso aqui. Pra que não venha prosperar mais, né? Se ficar aqui debaixo, ele pode voltar pro pé. Pode favorecer o pé, né? As pragas de novo. Olha, essa ideia aqui que a gente teve, ó. De levar as folhas pra fora, tá vendo? A gente usou uma caixa de água velha, a caixa d'água, ó. Aí a gente põe as folhas aqui dentro. E é mais fácil de levar. Porque no carrinho cabe pouco, né? Então, fica a dica pra vocês. Mas, também, como é quando é eu que tô carregando, eu coloco ali em cima do carrinho. A caixa em cima do carrinho, com a tampa embaixo do carrinho. E coloco a caixa em cima da tampa. E levo lá fora. Essa é uma dica legal. Vou mostrar pra vocês os maribondos. Eu não sei se a tela vai capturar, ó. Tá vendo, ó. Tem um ninho de maribondo aqui, ó. Então, na hora que for fazer, antes de fazer a poda, dá uma verificada se não tem algum bicho, né? Algum... Vespa, ninho de maribondo. Olha eles aí voando, olha. É um perigo. Depois, tá em cima do pé, ó. Fica difícil.